Estamos começando mais um Super Ofertas, o programa que tem super ofertas, preço bom pra você. Quer preço bom? Fica com a gente aqui até o final do programa que tá cheio de preço bom, vamos lá! Aqui na Omolavanderia, vamos tirar a dúvida de vocês, matar a curiosidade de vocês, como é que a coisa funciona por dentro aqui, né Tatiana? Isso mesmo! Tente acompanhar a gente aí, rapidinho, hein? Então vamos lá, primeiro passo, chegou uma peça aqui, o que acontece com essa peça? Ela vai receber um cadastro ali? Vamos cadastrar esse cliente no sistema pra gente poder emitir uma etiqueta lavável, que vai junto com a peça durante o processo todo. Pra ela ser rastreada o tempo todo. Pra ela ser rastreada o tempo todo. Beleza, ó o tênis do outro vídeo aqui, ó, tá vendo? Vem aqui pro carrinho, acompanha a gente aí, ó. Então o primeiro passo é a lavagem, porém, antes de lavar, pode ser que a sua peça esteja com alguma mancha e precise tirar essa mancha, então é o processo de pré-lavagem, é isso? Pré-lavagem, isso, a remoção de manchas difíceis. Ah, vai, aperta aí pra gente ouvir, ó. Ah, são os segredos profissionais, né? Exatamente. Agora sim, lavagem. Aqui você tava me dizendo que tem uns segredinhos profissionais pra ver que é uma peça bem lavada, né? Tem, tem segredinhos. Nós utilizamos todos os produtos da Unilever. Hum, fora o jeitinho, os macetes de fazer, né? Que a gente não pode contar, né? Ah, é profissional, gente. Por falar nisso, olha aqui, ó, o que é essa classificação aqui, ó? Toda roupa vem com uma etiqueta com as informações principais sobre o que a gente pode e não pode fazer nela. Quer dizer, um tratamento profissional mesmo pra cada peça. Profissional, exatamente. Por isso que é importante a gente não remover essa etiqueta da roupa. Hum, agora a lavagem ainda não acabou. Tem um outro local aqui também onde é feita a lavagem. São essas máquinas profissionais, tem até um edredom branco aí, ó, que vai ficar mais branco ainda depois da lavagem aqui da Omo, né? Rapaz, o negócio aqui é profissional, hein? Olha essas máquinas aqui, dá pra ver que a coisa é de primeira. Ó, ó o edredom, ó as meninas mostrando aqui, ó. Já tá branco, vai ficar mais branco ainda. Sai de um, vai pro outro, é o processo de lavagem. Isso, agora ela vai pra secadora. Ela vai secar aí. E depois que secar, tem que passar. Exatamente, aí vem a mesa. Agora vamos mostrar as meninas passando a roupa aqui, ó. Jônatas, vem cá mostrar. Mostra daqui meio de longe, assim, ó, ó, pra ver, sabe, mostrar o tamanho da máquina, que é coisa que a gente não tem na nossa casa. É uma lavanderia profissional, né? É, essas máquinas, elas têm ar comprimido, que permite a sucção e a inflar a peça durante a passadoria. Tá vendo só? E depois a sua roupa vai passar por esse processo aqui, que é o de? Embalagem. Embalagem, tá vendo, ó? Personalizado, pressurizado. O negócio aqui é profissional. Aí depois a roupa já fica pronta para ser entregue, não é isso? Prontinha. Muito bem. E aí, ela vai para um cabide, mas não é um cabide qualquer, é um cabide profissional também. Nós vamos ver ali, ó. Ela vai ser disponibilizada no sistema e vai para o lugar onde ela deve ser. Faz aquilo que você fez antes da gente gravar aqui em off, ó. Aperta aquele botãozinho lá, ó. Olha que legal, gente, ó. Olha que bacana. Ah, é a Homo Lavanderia, gente. É profissional, o negócio aqui é bacana demais. E tudo isso para a sua roupa ficar como a roupa dela aqui, ó. Vocês estão vendo, gente? Esse aqui é o branco. Na hora que eu cheguei aqui, eu já falei, nossa, olha a roupa dela. Branco, branco, branco Homo, né? Exatamente. Muito bem, pessoal. Essa é a Homo Lavanderia aqui de Aradas, que fica onde? Na Avenida Dona Renata, número 4488. É ao lado do Lago Municipal, dentro do Poço Carinhoso. E funciona de que dia e horário? De segunda a sexta, das 8 às 18, de sábado, das 9 às 13. Não precisa marcar horário para vir aqui não, né? É só chegar que a gente atende. Muito bem. Além do que, faz entrega também, não é isso? Fazemos entrega. A gente faz a coleta da roupa suja na sua casa e a gente entrega ela limpa depois. Com um carro personalizado da Homo Lavanderia, né? É só ligar para a gente. Então vale a pena, vem conhecer, vem para cá. Aqui na Rá-Tim-Bum tem tudo! Tem até fantasias e adereços como vocês estão vendo aqui, não é, Rafael? É isso mesmo, as fantasias e adereços, agora é o Dia das Crianças, Halloween. Estamos preparadíssimos, Edu. Ó, gente, vocês que estão assistindo aí, ó, prepare-se. Tenta acompanhar o nosso ritmo aqui, porque nós vamos dar um vídeo rápido agora pela loja aqui para tentar mostrar um pouco de cada coisa que tem aqui. Tentas, confeitos, tudo que o pessoal gosta aí. O que é isso que nós estamos vendo aqui, ó? Aqui nós estamos vendo já as decorações agora de Halloween que estão chegando, então já estamos preparados para o Halloween, Edu. E esse corredor aqui que o Jonatas já está começando a mostrar, o que tem ali? Temos uma parte aqui de balões, de confeitaria, então, ou seja, vários itens que acompanham aí os nossos produtos da loja, Edu. E esse outro corredor aqui, vai tentando acompanhar aí, gente. Aqui são, ó, nosso paredão da marca BWB, que é a líder de forminhas. Então, forminhas para confeitaria, depois a gente chega na época de Páscoa, Dia das Mães, são todas essas forminhas aí. E esse outro corredor aqui, ó, tem um monte, gente. Nossa, aqui, ó, estamos chegando aqui a parte de bazar, temos a parte de embalagens, garrafas, temos também toda uma parte de saquinhos que usa-se na confeitaria. E também aqui, ó, capa rosa, líder no mercado de formas de alumínio. Agora tem uma coisa aqui, essa eu sei o que é, porque eu adoro, ó. Mostra um pouquinho aqui, isso aqui é doce, 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 eu adoro doce. Agora, Jonatas, acompanha a gente, vem mostrando para a galera, tem mais corredores aqui, ó. E esse corredor aqui, tem o quê? Isso, o corredor de descartáveis, taças, taças acrílicas para fim de ano, Natal, Ano Novo. Isso resumindo bem, viu, gente? Resumindo. O Rafael está dando uma resumida aqui. E esse corredor aqui, ó. Esse é um corredor da confeitaria, então seja embalagens para bolo, para salgado, potes, aquelas marmitinhas fitness também que estão muito na moda, então a gente tem de tudo. Agora, ó, para finalizar, esse corredor aqui, que na verdade tem até outros corredores aqui que nós não vamos nem mostrar, não dá tempo, cara, é muita coisa. Olha essas caixinhas aqui, isso aqui é para a parte de confeitaria também, né? Confeitaria também, o pessoal faz doces, brigadeiros, pão de mel. Então assim, e aqui embaixo, ó Edu, a gente está mostrando aqui, ó, como que elas são colocadas aqui no cliente. Então, vocês, são uma variedade enorme, a gente é a loja aqui de araras que tem maior variedade em caixinhas. Você tem controle de videogame? Isso, controle de videogame, deixa o colate, ó. Que legal! Então, o dia das crianças, agora, é uma ótima opção. Gente, vocês entenderam? Deu para pegar um pouquinho? Aqui tem tudo, parte de alimentação, embalagem, tem até fantasias, adereços também, né? É isso, Edu, bem completa a nossa loja, graças a Deus. Fala o endereço para a gente aí, ó, vai. Avenida da Saudade, número 121, aqui em Araras, do Jardim Fátima. É só vir para cá. Então vem! Nesta dica, vamos falar sobre o PROCON. O que é e para que serve o PROCON? O PROCON é o Instituto de Defesa do Consumidor. Ele auxilia o consumidor em problemas com suas compras, intermediando as negociações para estabelecer uma relação mais justa. O PROCON é um órgão público estadual, mas aqui no caso de Araras, é mantido pela Prefeitura Municipal. O atendimento é gratuito para toda a população. É feito de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às quatro da tarde. Você pode vir direto aqui na Avenida Zurita 681, no Jardim Belvedere, ou ligar para o número aqui do PROCON que está aparecendo aí na sua tela. Precisou? Chame o PROCON. Mais uma dica para você do Super Ofertas. Muito bem, pessoal. Estou aqui com o Júnior e com a Lala, eles que vão atender vocês aqui na Divertida Brinquedos. Vocês gostam de brinquedos? Sim, muito. É legal, né, meu? E o Júnior é filho da Mariana. Vamos lá encontrar a Mariana? Gente, esses dois aqui são uma graça. Eles que vão atender vocês aqui na Divertida Brinquedos, que tem muito brinquedo. Olha o tamanho desse corredor, vai vendo. Gente, aqui tem brinquedo, ó, do zero até não tem limite de idade. Até para gente grandona, que nem a gente, assim, ó. Festa de aniversário, está chegando, né? Daquela criança, filho do seu amigo e da sua amiga lá. Vamos dar ideia de presente. Olha a Mariana aqui. Já estou preparada aqui já, ó. Isso aí. Vamos começar falando do quê, Mariana? Ó, esse daqui é um foguete. O foguete Apolo. Esse aqui é, assim, é a base. A criança vai apertar, a dinâmica do jogo, do brinquedo é apertar e ver o quanto ele sobe. Aquela criança que tem mais força no pé e subir o foguete é quem ganha a brincadeira. Gente! E o preço dele também é bem bacana. Quanto? 69,90. 69,90? Olha só, o meu sonho, eu confesso, de criança. Não era ser jogador de futebol, médico, bombeiro, não. Eu queria ser astronauta. Então, eu já gostei desse brinquedo aqui, meu. Qual é o próximo, Mariana? Esse daqui é um lançamento, gente. Esse aqui é super bacana. Por quê? Mostra aí, Jonathan. Esse é um pato, que ele é um alvo, que vem umas arminhas de bola pra acertar a boca do pato. Então, trabalha... É, ele trabalha o foco e a concentração, a mira, né, na verdade. Bacana, hein? Duck Hunt, qual que é o preço dele, Mariana? Esse aí, 159. 159. Um brinquedo super interativo. Vamos pro próximo. O próximo, gente. O verão tá chegando aí. Nada melhor que uma segurança aí pra seus filhos, tá? Você tinha me falado disso, né? É. Em off, ela tava me contando. Olha que legal, gente. Essa daqui, gente, é a boia mais segura do mundo. Ela vem com essa espuma que não deixa a cabeça da criança ter contato com a água. Então, tipo assim, é super bacana, galera. Esse aqui sai na faixa de 179. E é por quilo, tá? Então, não é por tamanho, é por quilo. E é a boia mais segura do mundo. É a boia mais segura do mundo. Não tem o que falar, cara. É o seu filho, a sua filha, essas coisas, a gente tem que comprar o que é melhor. Eu falo, não olhe o preço, olhe a segurança. Exatamente. E nós deixamos o melhor para o final, que é um negócio que assim que eu cheguei aqui, que ela me mostrou, que antes de gravar, eu gosto de conhecer, ver. Falei, Mariana, precisamos mostrar isso. Eu nunca vi isso. Isso é um negócio diferente. Tem mãe que vai pirar nisso aí, meu. O que que é isso aqui? Mostra aí. Quem nunca quis ser uma sereia na vida? Gente, essa daqui é uma cauda de sereia. Ela é a cauda de sereia que vem com essa haste aqui, que não tem corte para a criança. Ela é super leve. Vem a bota para a criança colocar o pezinho para ela ter o controle da nadadeira, tá? E o legal dela é que vem o biquíni junto também. Então, gente, é uma cauda funcional. E você estava me dizendo que a criança nada de verdade com ela, né? Nada de verdade. E ela tem a postura de uma sereia. Agora me fala, você já viu isso em algum lugar? É só aqui na Divertida Brinquedos. Brinquedos, que é outra coisa que a gente estava conversando em off aqui. Tem brinquedos que às vezes você só acha na internet e você vai em lojas por aí e você não acha. Sabe, novidade, coisa de lançamento que não chegou nas lojas ainda? Não chegou nas lojas, vírgula. Mas aqui na Divertida Brinquedos já tem, né? Já tem, já tem. Eu fico sempre antenada para trazer sempre os lançamentos para o pessoal aqui de Araras. Isso aí, pessoal. Venham conhecer a Divertida Brinquedos. Venham conhecer o Júnior, a Lala, a Mariana. Todos uma simpatia. A gente sente que tem uma energia gostosa aqui mesmo nessa loja esperando você. Como é que a gente encerra? Fala aí o slogan aí, ó. Vem com a gente que é sucesso! Hospital Pró Saúde em Araras, há 30 anos atendendo você. Estou aqui com o André, que é administrador do hospital. Olha só, pessoal, nós estamos aqui numa sala de atendimento pediátrico para você trazer o seu filho, sua filha, com todo o carinho. E agora nós vamos falar dos exames e das cirurgias. Como é que funciona, André? Atualmente nós temos o pronto atendimento 24 horas, onde a pessoa que tiver o nosso cartão, ela pode usufruir do nosso pronto-socorro 24 horas. 24 horas, é aquele cartão de benefícios, né? Perfeitamente, exatamente. E dentro disso ele tem a opção de poder usar o nosso serviço, que é 24 horas, com um pequeno valor que ele pode pagar é um pacote que nós temos já pronto para ele, com a vantagem de poder parcelar em até 12 vezes sem juros. E as cirurgias? Cirurgias também. Nós temos aí a parte médica, a parte hospitalar, que também temos, tratando junto com o paciente, fazemos um pacote, que é o nome que nós denominamos, dentro disso também, com essa vantagem de poder parcelar em até 12 vezes sem juros. Exames também estão juntos nesse pacote aí, né? Tem direito. Temos exames também, qualquer tipo de exame que for preciso, nós estamos também dentro desse valor. Então não pense mais, adquira o cartão de benefícios aqui do Hospital Pró-Saúde de Araras. Agora, neste momento, você está aí assistindo o programa Super Ofertas, mas você acha mesmo que é só você que está assistindo? Claro que não, tem muito mais gente assistindo também. Então você, comerciante, deixe todas essas outras pessoas que estão assistindo o programa agora também, assistirem as suas Super Ofertas. Procure a nossa equipe comercial e venha ser um anunciante do programa que mais vende. Olha que lugar bacana, aconchegante, é, realiza, imagina isso agora, cheio, pinhado de gente no final de semana. É que nós estamos gravando aqui durante a semana, mas de fim de semana? Isso aqui enche de gente, pessoal. Onde? Shopping Branco Express. É onde nós estamos. Estou aqui com a Luana, que trabalha aqui, né Luana? Beleza? Tudo certo, graças a Deus. A Luana lá, ó, a Luana é quem vai atender você quando você vier pra cá no final de semana. Isso aqui enche de gente no fim de semana, né Luana? Graças a Deus, a gente está sempre com a casa cheia, está com uma clientela boa aí. Muito legal, ó, o Tony mostrando, filmando pra gente aqui o ambiente. Olha que ambiente amplo, bonito, aconchegante, diferente. Fim de semana, vem pra cá, traz amigo, família, namorada, namorado. Vem tomar esse chope aqui, ó, autoatendimento. Você pega o seu cartão, são cinco tipos de chope diferentes. Gente, a Luana já vai pegar um ali, ó. Hum, olha essa imagem, passando vontade de pertinho. Imagina você tomando esse chope. No caso, vocês que estão assistindo, por enquanto, vão só imaginar. Até que vocês venham aqui. Mas eu, no caso, vou tomar mesmo, ó. Gente, que delícia. Chope Brama Express. Vem pra cá no fim de semana, mas durante a semana também. Porque, afinal de contas, está aparecendo um QR Code aí na sua tela. Que é pra entregar onde a pessoa quiser, não é isso? Como é que funciona isso, Luana? Explica lá, filma ela lá, vai lá. A gente tem a opção do site, que a gente entrega barril de chope. Aí a pessoa, ela pode estar pedindo, né? Colocando o endereço dela certinho, forma de pagamento. E a gente vende aí os barris. Que vocês podem estar comprando, a gente faz a entrega. E agora a gente está com o Zé Delivery também, que é novidade na cidade de Araras. Que aí a gente entrega bebida no conforto da sua casa, até as 10 horas da noite. Você pode estar pedindo pelo QR Code, pelo aplicativo. Ou pode vir buscar aqui também, né? Exato, ou pode estar vindo aqui conhecer a nossa casa, né? Tá vendo, gente? Pode vir buscar, ou entrega aí. Ou você vem pra cá de fim de semana fazer isso aqui, ó. Chope Brama Express. Olha só, gente, que acabamento. Que coisa bonita. Jonatas chegando perto agora, mostrando pra você. Que madeira linda. Ah, enganei você. Isto não é madeira. Esse material aqui é de poliestireno. O nome disso é ripado. É show de bola, né? Aliás, um dos estúdios nossos lá na TV Conecta é desse jeito aqui, ó. E isso aqui você encontra na Zene Acabamento e Construção. É ou não é, Gra? É isso mesmo. Que é um acabamento bonito. Pra sua obra, é aqui na Zene que você encontra. Fazendo jus ao nome. Zene Acabamento e Construção. Isso aqui, pessoal, é um material que pode ter contato com água. Serve pra você fazer tanto o acabamento, a decoração de um ambiente todinho, quanto também, às vezes, de um canto, de um pedaço, de alguma coisa. Por exemplo, você tava me falando da cama, né? Isso mesmo. Agora você quiser fazer uma cabeceira de cama diferente, a gente consegue fazer com o ripado. Também tem o rodameio, que você pode fazer só um detalhezinho, como uma moldura. É isso que o Jonatas tá mostrando aí, né? Isso mesmo. Você vai fazer uma moldura apenas na sua cabeceira ou mesmo na sala. Esses rodapés e a parte de decoração da Santa Luzia fica maravilhoso. Dá uma sofisticação na obra sem igual. Essa é da marca Santa Luzia. Santa Luzia. Isso. Eles são fortes nos rodapés, né? Que eles podem ter contato com água. Então, se você tá construindo e não quer colocar o rodapé do mesmo piso, né? Do porcelanato, você pode substituir pelo rodapé Santa Luzia. Inclusive no chão, né? Que é o rodapé. Isso, isso. Jonatas, mostra aqui embaixo, ó. Aqui tem um exemplo disso que nós estamos falando. E esse material, como nós dissemos, pode ter contato com a água. Nós estamos falando isso já pensando assim, na limpeza, passar um pano e tal, né? E você tava me falando também dos laminados que o pessoal chamava antigamente de o carpete de madeira, né? Isso, eu também. Dá pra combinar com isso também, não dá? Combina, porque se você não quiser usar o rodapé do laminado ou do vinílico, você coloca o Santa Luzia. Ele tem várias cores e o branco e o preto são aqueles que mais saem, mas eles têm os coloridos também. Ah, mostra as cores aqui, ó. Aqui tem algumas opções de cores aqui pra você já dar uma olhada, ir sentindo, pensando, realizando aí já na sua cabeça qual deles você vai colocar na sua construção. Então o nome disso é... Ripado. É isso daí. Não é de madeira. A gente enganou você. Você achou que era de madeira, né? Muito bem. Aqui na cena... Dá um toque de sofisticação, né? Com certeza. É outra cara, né? Material que pode ter contato com água, é coisa chique, é coisa moderna, é pra sua construção aí. Vamos encerrar como? Como sempre, né? Como sempre, né? Porque ligou ou clicou, tá na obra. Você está olhando para a picape mais vendida do Brasil. É assim que a gente quis começar esse vídeo aqui, né, Felipe? É isso mesmo, é só isso, só a mais vendida do Brasil. Só a Toro, gente. A Toro que caiu no gosto de todo mundo. Esse carro pegou, né, Felipe? Pegou com toda certeza. Nossa, vamos mostrar ela então? Vamos lá. Olha lá, o Jonatas entrando aqui para mostrar para você e o Felipe comentando. Ela tem uma tecnologia impressionante, tá, pessoal? Painel digital, tela de instrumentos de 10.1 polegadas, é uma multimídia gigante, como a Toro, direção elétrica, 4 vídeos elétricos, retrovisor elétrico, um carro que não perde o entre-eixo por ter uma caçamba de mais de 900 litros. Nossa, vamos mostrar essa caçamba aqui então. É espaço, gente. Ó, aliás, o Jonatas vai mostrar como é que abre aqui a caçamba, ó. Ela é bipartida, tá vendo? Isso mesmo. Que bacana. Mais de 900 litros. Isso mesmo. É coisa pra caramba. É um baita de um carro. Gente, é a Toro. É a Toro, tá entendendo? Mas vocês estão falando da Toro. A Toro é boa mesmo, a gente já sabe. Mas não custa mostrar mais, né? Só que o que a gente queria falar mesmo é do preço dela. Exatamente. Porque tá com condição diferente, né? Exatamente. A gente não sabe até quando vai. Então aproveita. Versões a partir de 129,490. Fala de novo. 129,490. Não dá nem pra repetir, senão vai acabar. Tá vendo? É verdade. E é por tempo limitado. Limitado. Então, ó, não fica enrolando muito aí, não. Como ele falou, não sabe até quando vai. É isso mesmo. Gente, a Toro. A partir de... 129,490. Tá vendo só? Vem aqui na Fiat Gaivota buscar a sua. Já tem gente fazendo isso. Já tem gente aqui, inclusive, vindo buscar outros carros que não são a Toro que estão adquirindo com o Felipe. O Felipe vendeu esses dois carros aqui. É isso mesmo, ó. Que os clientes vêm buscar hoje, né? Com certeza. Olha que legal. É uma nova conquista para você que é apaixonado por cada caminho. Que bacana, cara. É isso mesmo. Você pode contar pra gente o que tem debaixo desses panos vermelhos aqui? Segredo, mas eu vou falar. Uma estrada cabine dupla e um Fiat Cronos. Olha, seja lá quem for, quem forem vocês que adquiriram os carros aqui com o Felipe, sejam felizes com os vossos carros novos. Traga muitas conquistas e momentos bons na vida de vocês. E se você quer adquirir o seu carro novo também, vem pra Fiat Gaivota, né, Felipe? A boa de negócio. Isso aí. Vem. Comerciante, você já parou pra pensar que tem muita gente que poderia estar comprando de você, mas falta aquele estímulo? Deixa que a gente estimula esse pessoal pra você. Anuncia aqui no nosso programa. Deixa os consumidores saberem que você vende o que você vende aí. Poxa vida, mostre pra eles que vale a pena comprar de você. A gente mostra isso pra você aqui no programa Super Ofertas. Entre em contato com a nossa equipe comercial e venha aqui mostrar as suas super ofertas. Faça um exercício de imaginação como eu e a Larissa estamos fazendo aqui. Faz de conta que a gente tá onde, Larissa? Na praia. Na praia, poxa vida. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Olha aí, ó. Pessoal, setembro, daqui pra frente agora é calor, tá? E tem um monte de feriado pra vir aí, entendeu? Tem feriado aí, hein? Tem. Vai pra praia, gente. Então, aqui no nosso Lar Variedades, nós vamos mostrar agora pra vocês produtos pra vocês levarem pra praia, pra não chegar lá despreparado, né? O primeiro deles é a cadeira de praia que a gente tava sentado aqui mesmo. Vai lá, Jonatas, mostra. Tem várias cores aqui e o preço é... R$129,99. R$129,99 pra você não ficar em pé lá na praia ou sentado lá na areia, né, galera? Tem que ter uma cadeirinha de praia, né? Agora é o seguinte, ó. Caixa térmica. Porque ir pra praia sem comer e sem beber nada é um negócio meio sem graça, né, Larissa? É, é. Negócio chato, né? Tem que levar um negocinho pra beber e tal. Olha aqui, ó. Essa caixa térmica, dá pra ver que ela é grande, reforçada e o preço dela é... R$161,99. R$161,99. E olha, o Jonatas mostrando aqui em cima, ó. Ela tem até o suporte aqui pra você acoplar, segurar bem, né? Os copos, as taças. Se segurou esse negócio grandão aqui, galera, vai segurar até outras coisas também. Agora é o seguinte, bebês, que é meio arriscado entrar na água do mar, né? Sim. Só se for no colo ali com a mãe, aquela coisa. Mas dá pra você trazer água do mar, colocar aqui dentro dessa piscininha graciosa demais pros bebês e ele curte também uma água salgada, né? Sim, com certeza. Quanto? R$48,99. De novo. R$48,99. Nem R$50,00, gente. Igual fala o pessoal aí, ó. Uma piscininha aqui pro seu bebê não passar vontade também pra experimentar a água do mar, poxa vida. E por falar nisso, ó. Esteira. Isso aqui não pode faltar, senão você vai virar um bife milanesa. Sim. Imagina. Sai de lá da água do mar, tudo molhado. Então. Fica, né? Deitado lá na areia. Olha o preço dela, gente. R$39,99, um produto baratinho, indispensável pra você que vai pra praia. Agora, dá uma olhada no meu visual, no meu look aqui. Deu pra perceber que eu sou branquelinho, né? Então imagina eu lá fritando no sol o dia inteiro. Vamos sair de lá vermelho, roxo, né? Não pode. Então, por isso, o guarda-sol. Quanto o guarda-sol? R$76,99. R$76,99. Outro produto indispensável que não pode faltar na praia pra você não torrar. E agora, mais um produto pra gente finalizar o vídeo. Que esse aqui, gente, ele é dois em um. Ele é uma canga. Sim. Mas também ele é uma... Toalha. Vocês já tinham visto isso? Ó, que legal. As mulheres adoram usar canga, né? Principalmente na praia. Mas também é uma toalha. Vai, usa aí. Mostra pra nós aí. Como é que usa isso aí, ó. Olha lá, pessoal. Aí na função... Canga. Olha que bacana. Agora vai, tira aí. Vai, você enxuga aí, ó. Olha lá, ó. E agora, toalha. Uma toalha. Vamos mostrar de pertinho aqui, ó. Vem cá, ó. Jonatas, mostra, ó. Tá vendo? Canga. Tem várias estampas, cores aqui. E, ó, é uma toalha também, gente. Produto inovador. Tem umas coisas novas, assim, inovadoras aqui no nosso lar, né? Tem. Tem bastante coisa legal. E o preço? Quanto que é? R$119,99. R$119,99. Mulherada, isso aqui é coisa legal, hein? Sim, bem legal. Canga com toalha é cangalha, é toalhanga, é dois em um, não é isso? Olha, pera. Então, ó, feriados chegando, daqui pra frente é calor, produtos pra praia, também pra piscina, você vai no clube, pra sua casa, você vai encontrar aqui onde? Aqui no nosso lar. Qual o horário de atendimento aqui, de segunda a sexta? De segunda a sexta, das 9h às 7h da noite e de sábado, das 9h às 6h da tarde. Um horário super flexível pra você vir pra cá aproveitar as ofertas da nosso lar variedade. Vamos chamar a turma pra vir, vai. Vem, 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 vem pra cá. Olha aí, pessoal, é, estamos aqui num ambiente todo de pescados, sentiu? É a GF Brasil Pescados. Nós já fizemos um vídeo mostrando tudo quanto é tipo de pescados que tem aqui, com altíssima qualidade, com preço lá embaixo. Você sabe, porque você assistiu o vídeo, você conferiu isso. Só que agora a gente queria mostrar pra vocês que aqui na GF tem os complementos também. Já tô vendo aqui creme de leite, leite de coco, tem umas coisas aqui, gente. Tem algas, pra vocês terem uma ideia. Mas é o Gaetano, que tem quase 40 anos de vivência com isso, que vai contar, mostrar um pouco pra gente do que que tem aqui. Por exemplo, o que que é isso aqui, Gaetano? Essa é aquela famosa sardinha escabeche, enroladinha na cebolha de salgada. Antigamente tinha muito em barco, em barco, dividia a salsichinha, a batatinha e a sardinha escabeche. Eu tô resgatando essa receita e voltando a vender aqui. Temos também o alite aqui, olha que maravilhoso alite. E anchova, sem espinhos, sem pele, também com um preço maravilhoso, 100 gramas por R$19,90. E esse vermelhão aqui, ó. Esse é o camarão defumado, ele vem da Bahia. Camarão seco pra fazer vatapá, cuscuz, colocar no arroz, maravilhoso. Olha o preço dele, ó, só R$12,84 esse pacote aqui, galera. Verdade. Tem um outro bonitão aqui também, ó. Esse aqui é o camarão salgado, seco e salgado, pra fazer muqueca, colocar em fazer patei e outras coisas mais. Agora vocês vão pirar, e não é na batatinha não. Vocês vão pirar no hambúrguer de salmão. Mas existe isso? Existe sim, ó. O Jonatas tá mostrando uma série de coisas pra nós diferentes aqui, ó. Olha isso aqui, gente. Ó, hambúrguer de salmão. Que novidade, né? 100% natural, não tem química, não tem conservante, é só salmão, sal e limão perro e algumas ervas. E isso aqui? Isso é o camarão empanado, camarão grande empanado com catupiry verdadeiro, risola de camarão com catupiry verdadeiro. Bolinho de casquinha de siri, bolinho de tilápia com queijo, sem farinha de trigo, só com mandioca. Bolinho português. Ah, vou mostrar os caranguejos aqui, ó. Caranguejo, olha que caranguejo bonito. Ó, apenas R$33,00. Seis unidades. Seis caranguejos. Você falou que normalmente o preço aí é quanto? Só a pessoa tem noção. Ah, toma, cobra dois caranguejos por R$25,00, três caranguejos por R$34,00. A gente vende um dobro aqui pelo preço de R$2,00, R$3,00. Isso é o preço por aí, pessoal. Mas aqui seis caranguejos, R$33,00. Medalhão de pescada branca também, maravilhoso pra fazer estopado, fazer grelhado, casquinha de siri. A gente tem muita variedade. Eu falei pra vocês, essa loja aqui, gente, a GF Brasil Pescados, não tem como. Você chega aqui, é uma loja diferente de todas, tá? É um conceito diferente. É um conceito diferente. Aqui você mesmo vem e se serve. Isso aí. Você escolhe o peixe, pega a cestinha, se serve, não tem que mandar limpar nada. Se caso que você aqui corte ele, a gente corta pra vocês com o maior prazer, mas você pode servir à vontade. Ele tem só, sabe, 38 anos de vivência com isso. E nós vamos encerrar esse VT aqui mostrando um pouco, só um pouco, porque tem muito mais, da variedade que ele tem aqui. Vamos lá, Jonatas? Ó, vai passando aí, ó, nas geladeiras. Meu, aqui tem filé de abardejo, tem lula, tem tilápia, camarão. Nossa, o que você imaginar de pescados tem aqui? Bacalhau, salmão. Bacalhau. Bacalhau seco, sardinha salgada, manjubinha salgada. Manjubinha salgada. Vem tudo. Vocês vão ficar loucos a hora que vocês vieram aqui, tá? Agora eu tô aqui. GF Brasil Pescados. Vem conhecer. Lembra do Teletubbies? É hora de dar tchau. Acabou, chegamos ao final de mais um programa Super Ofertas. Muito obrigado a você que nos assistiu, mas tem mais, hein? Tem sempre mais. É de terça a domingo, a uma da tarde e às oito da noite. Então, tchau e até logo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto